Bairro Carlito Pamplona, onde cinco adolescentes foram capturados durante uma abordagem policial na Avenida Francisco Sá. Eles portavam um facão e uma faca dentro de uma mochila. A polícia acredita que essas armas seriam utilizadas na prática de ações criminosas. O grupo foi conduzido para a DCA. Esse grupo de cinco adolescentes que chega neste momento aqui na delegacia da criança e do adolescente foi capturado após uma abordagem de policiais da Força Tática. Os policiais da viatura 5751 trafegavam ali pela Avenida Francisco Sá, na região do Carlito Pamplona, quando se depararam com esses cinco adolescentes em atitude suspeita. De acordo com os policiais que nos repassaram as informações, mas preferiram não gravar a entrevista, os adolescentes estavam com uma arma dentro de uma mochila, um facão e também uma faca. Os policiais perceberam que a partir dali poderia ocorrer algum tipo de situação, uma ação criminosa. Então resolveram realizar a abordagem e descobriram que esses cinco adolescentes estavam armados. Eles foram conduzidos aqui para a delegacia especializada, neste momento prestam depoimento. Claro, definiram e esclarecer de onde foi que eles tiraram, de onde vieram essas armas e qual a finalidade da utilização deste facão e desta faca. Na sequência, após prestarem os esclarecimentos, eles serão direcionados para o IML, para os exames de corpo e delito, e na sequência retornarão para cá para ficar à disposição da justiça. A gente sabe que o domingo tem pouco movimento nas ruas, nas avenidas da capital. As pessoas retornando da praia podem ficar à mercê dos criminosos de situações como essa. Provavelmente, esse grupo de adolescentes iria realizar algum tipo de ação criminosa utilizando este facão e esta faca. Poderia ser a coletivos, poderia ser a abordagem a pedestres, mas o fato é que, a partir do trabalho da força tática, eles foram retirados de circulação e agora ficarão à disposição da justiça. Alânio Pereira, para o Cidade 190. Fizzeram.